Olá, duas sessões lotadas para o show da Bico Fino Brothers Band. Assim foi o Pratas da Casa Acústico ontem à noite no Sesc. O evento é beneficente ao programa Mesa Brasil. Uma noite memorável. Assim foi o Pratas da Casa Acústico com a Bico Fino Brothers Band no Teatro do Sesc, com direito a duas sessões lotadas e a gravação do primeiro CD ao vivo. Pô, uma emoção dupla, né? Primeiro por participar do Pratas da Casa, que é um evento beneficente e que deu muito certo aqui na região, já há tempo que tem. E a gente fazer parte pela segunda vez. Estamos felizes para poder participar, para arrecadar alimentos, ajudar a fazer uma coisa bem bacana. E ao mesmo tempo, aproveitando e gravando o nosso primeiro CD ao vivo, que é uma experiência bacana, nova para a Bico Fino Brothers Band. Muitas experiências já gravaram alguns CDs ao vivo, já em outros trabalhos, mas para a Bico Fino é o primeiro CD ao vivo. Que é uma vontade muito grande que a gente tinha de ter o clima, o calor do show registrado no CD, né? Dessa galera junto, né? O teatro aqui é muito bacana. A gente tem uma relação muito boa com esse teatro e gosta muito de fazer. Então, assim, estamos no alto da emoção aqui. Hoje a gente tem que fazer uma sessão dupla ainda, né? Onde a galera lotou a primeira sessão. Estamos fazendo a casa cheia nos dois dias, nas duas sessões, né? Para a gente é o único mesmo, o momento que a gente quer aproveitar ao máximo mesmo. Ah, é uma emoção nova, principalmente para mim. A gravação de CD, até a preparação, é bem diferente do que um show normal. Tem diversos mecanismos e coisas que no normal a gente não precisa fazer. Então, a expectativa é grande que dê tudo certo. E com o povo ali na frente, toda essa coisa nova, cara, isso dá um nervoso novo, um troço bem bacana. O Pratas da Casa é um evento beneficente em prol do programa Mesa Brasil do Sesc. A promoção é da Rede de Áudio e Comunicação, Rádios Light FM, Sorriso FM e Sesc Lajado. Patrocínio da Univates e Lojas Dulhos, com apoio da Emisomer, Mazup, Moon Fotografia, Jornal O Informativo e TV Informativo. A próxima edição ocorre no dia 14 de maio com a banda The Pac-Mans, às 8 da noite, no Teatro do Sesc. Música 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 Música